Eu estou vendo muita pergunta aqui no YouTube, as pessoas estão meio perdidas, muita gente que quer falar comigo e manda a história ou para o financeiro, para o e-mail do financeiro ou manda aqui no YouTube, eu não respondo dúvidas pelo YouTube, porque é humanamente impossível, mas eu faço atendimento de algumas formas, eu faço atendimento, responder a dúvidas diretamente pelo site, o site onde tem um blog com mais de mil postagens em texto, áudios, vídeos, etc., é o www.fazerumhomecorreratraz.com.br. Esse é o site, ali você pode fazer pergunta, postar, tem toda a descrição, você não precisa colocar o seu nome, se você quiser colocar um nome fake para não se identificar, você pode, tá? Então, assim, é até melhor do que o próprio YouTube, porque no YouTube aparece o seu nome, aparece a sua foto, etc. E pelo site não, então você pode ficar tranquila, você tem toda a segurança para falar sobre o teu caso, que ninguém vai saber quem você é. E aí, por ali, eu posso te responder e as outras pessoas também que estão vendo, também te ajudam e te respondem, isso é muito bom, tá? Isso é gratuito. Também tem um outro produto, que é o Pronto Socorro, que você manda por e-mail uma pergunta de até 400 caracteres e eu respondo no mesmo dia essa pergunta, por isso que o nome é Pronto Socorro. Realmente é um pronto socorro, né? É uma pergunta mais objetiva. E tem as consultorias que são feitas via Skype. Se você quer falar comigo, o site da Loja Virtual é o www.fazerumhomeenseapaixonar.com.br. E eu até vou dar até uma dica aqui. Gente, eu tenho mais de 100 palestras, cada uma falando de um tema diferente sobre autovalorização, sobre autoestima, sobre mente masculina, sobre sedução, sobre como conquistar um homem, como é que a mente do homem funciona, enfim, leis da prosperidade, leis da atração para relacionamento afetivo, ou seja, são mais de 100. Então, eu tenho certeza que a maioria das dúvidas que você tem hoje, ou do problema que você está passando hoje com autoestima, com dor, com sofrimento, por causa de uma relação, você encontra sim na Loja Virtual um tema específico para o momento que você está passando. são palestras em áudio, você pode ou ouvir online, ou você pode baixar, escutar no seu celular, você pode escutar no seu iPod, no seu computador, enfim, onde você quiser. Então, eu acredito que é uma forma que eu achei de chegar mais facilmente nas pessoas, conseguir ter uma abrangência maior e conseguir, de fato, chegar no coração de vocês, chegar onde está ferida, porque, afinal, eu sou mulher como todo mundo, todo mundo que está aqui, a grande maioria. E eu já passei por muita coisa que vocês estão passando hoje, por essa questão da dor de relacionamento, enfim. Então, eu posso falar de carteirinha, como é que é, como é que as coisas funcionam. Então, ali tem muita coisa que você pode ir num preço extremamente acessível, e eu tomo esse cuidado mesmo, eu tento deixar o mais barato possível, que é para todo mundo ter acesso, eu não quero eletizar uma palestra minha, ou, ah, só quem tem muito dinheiro que vai comprar. A gente vê uns e-books, porcaria aí na internet por 100 reais, 150 reais, é um absurdo. Então, o que eu quero, na verdade, é que esse conhecimento, isso tudo que eu consegui reunir ao longo da minha existência, que possa ser disseminado aí para a mulherada, de uma forma simples, de uma forma rápida, e que realmente tenha um efeito, né, gente? Tem que fazer efeito na vida da gente, e é isso que eu quero, tá bom? Então, se você tiver interesse, dá um pulo lá na loja virtual, dá uma olhadinha, tá? Se tiver alguma dúvida, manda lá para o pessoal do financeiro, o e-mail é financeiro arroba fazerumhomecorreratraz.com.br, eles estão prontos para te ajudar, tá bom? Um beijo para vocês. Música 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 Legenda Adriana Zanotto